Vamos começar o nosso vídeo de hoje, segunda-feira, aqui sem enrolação pra vocês. Já vamos direto aqui no primeiro assunto, que é o EmProPro. Causou polêmica, teve muita reclamação, muita discussão, muito comentário a respeito. E vocês viram que o William Bonac, aqui no centro, voltou depois de um tempo parado. Ele, inclusive, falou que queria se aposentar, que talvez voltasse, não sabia se voltaria ou não, que ele queria curtir a família. Ele voltou e ganhou o campeonato. Em segundo lugar, ficou o iraniano Berostabani e em terceiro, a besta eslovaca, Mihal Krijo. Como vocês viram na thumb, o Berostabani mencionou ali vergonha, né, em termos do resultado. E ele postou isso aqui, ontem à noite, falou o seguinte, tradução do Instagram. Viva o povo zeloso do meu país, Irã. Tenho vergonha de todos vocês. Só isso. Mas não sei reclamar. Se o povo iraniano cuidar de mim, eu vou recompensar vocês. Então ele tá no lanceiro. Não é que ele sentiu vergonha, não é que o resultado foi uma vergonha. A escolha da arbitragem foi uma vergonha. Pra alguns foi. Dá pra gente argumentar, realmente. Mas o que o Berostabani quis dizer, na sua grande humildade, é eu estou envergonhado por não ter vencido. Isso é uma característica dos iranianos ali, o Hadi já falou isso também. E nesse mesmo post do Berostabani, o Stefan Kinsey, o Bosa Potlok, é o coach do Bona, falou que ele estava fantástico, especialmente nas finais. Nesse mesmo post, o Milos também fala aqui, que é o coach do Berostabani, faz uma declaração de amor, porque ele estava maravilhoso. Que perdeu pro Bona, que é um cara legendário, que tem várias vitórias no Arnold Classic, que foi segundo no Olimpia. Realmente, por um ponto, tanto nas prévias quanto nas finais, é um resultado muito foda. Mas aí o que a gente, cara, minha opinião, é foda. Pô, perdeu pro cara que tem vários futuros do Arnold, que já foi segundo no Olimpia, perder pra ele com aquele físico lá, no auge, pô, seria um puta. Com o físico do Bona aqui hoje, cara, já complica um pouco, tá? A gente vai fazer análise do Bosa Potlok daqui a pouquinho, mas muitas vezes a gente percebe isso e... Eu não concordo, tá? Mas muitas vezes o nome, as conquistas de um atleta, acabam dando uma pesada. Inclusive, eu tava conversando com o Diogão, logo após as prévias, ele falou assim, cara, ele mandou umas fotos pra mim lá das prévias, ele falou, cara, pra mim o Beiros ganha todas as poses. Mas eu falei assim, cara, tem um negócio que o Beiros não ganha do Bona, isso depois das prévias, tá? Uma coisa que o Beiros não ganha do Bona é o seguinte, o Beiros não tem visto americano. E o Bona tem, o Bona tem uma base de fãs, vai trazer interesse pro show, etc, etc. Então pode ser que isso aí também conte, enfim. Vendo aqui o scorecard, a gente percebe que o Bona ficou em primeiro lugar, aqui a gente tem o Beiros Tabani em segundo, e olha só, prévias, Bona, 4 pontos, Beiros Tabani, 5 pontos. Ou seja, foi por um ponto realmente. Então a gente teve dois árbitros aqui de notas válidas, foram três notas válidas. Dois árbitros dando primeiro lugar pro Bona, e um dando o segundo, então foi um mais um, mais dois, soma quatro. E aqui a gente teve dois árbitros dando o segundo lugar pro Beiros Tabani, e um dando o primeiro. Dois mais dois mais um, soma cinco. Por isso que foi por um ponto. Ou seja, foi muito próximo, cara, pela contagem e votos de arbitragem. A mesma pontuação aconteceu nas finais, cinco a quatro também. E aqui tem um post do Is The Best Bodybuilder, falando assim, ó, o Bona ainda pode ser top 10 do Olympia, ele compara o Bona de 2019 com 2024. Inclusive, cara, já vai vendo a comparação, tirando aí as suas conclusões. Se inscreve no canal, tem muita gente que vê o canal, não é inscrito ainda. Estar inscrito no canal é muito bom, você pode se inscrever e clicar naquela abinha inscritos do seu aplicativo, e ali é um feed onde só tem os canais que você inscrito. Então fica muito mais fácil você não perder nenhum vídeo. E olha só, a gente percebe aqui, eu falei isso algumas vezes, e fui até reiteado, porque a gente fala, faz uma análise do físico, tá complicado comentar Bodybuilding ultimamente, porque muitas vezes, ou algumas vezes, os resultados no palco não condizem com o que o físico mostra. E aí, como é que você explica isso? E eu vinha falando que o físico do Bona, que ele vinha ali numa decadência, que era um físico desgastado pelo tempo. A galera, mas ele tá ganhando o campeonato, não sei o que lá. Então, realmente, é indiscutível, né? Isso aí, quanto resultado, não tem como discutir. Mas também não tem com as imagens. E a gente percebe que a parte que mais sofreu, os braços deram uma sofrida, perderam um tônus. Estão ruins? Não estão. Absolutamente. Estão excelentes. Mas deram uma perdida de volume, de preenchimento, de fúlulas. E o que mais sofreu foi a sua linha de cintura, cara. Ela largou demais. Ele já é um cara que tem tronco curto. Então, essa distância aqui, até em cima, é curta. Ele, comparado com as pernas, o tronco dele é atarracado, o que faz dar a impressão de mais largo. Soma isso ao fato da cintura ter realmente alargada. Então, cria um aspecto que não é tão bonito de linha. A perna tá maior, ele lutava com problemas de joelho. Então, esse sistema parado pode ter permitido que ele recuperasse um pouco. Ou até tenha feito um tratamento novo pro joelho. Então, ele trouxe pernas até maiores, mas não estavam com tanto detalhe, tanto corte quanto lá. Aqui na expansão, a gente percebe mais uma vez, o lance das pernas vitarem um pouco maior, mas tá com menos detalhe. O lance da cintura. Nas poses de lado aqui, também ele não pegou a mesma pose, né, cara? Mas a gente percebe que aí ele se segura bem, porque essa questão de proporção, de simetria, melhora bastante nas poses de lado. Aqui a gente vê que o volume pelas costas se manteve, tava bem cortado, o femoral cortado, um calombinho aqui também. Mas, cara, é normal, a gente já viu outros caras sendo premiados com isso. Então, nem sei se vale a pena ficar comentando, porque, enfim, se não faz diferença pra arbitragem, aqui a gente vê, né, essa falta de espessura aqui embaixo. De uma maneira geral, ele trouxe um físico bem satisfatório em termos musculares, em termos estruturais de frente não, né? De lado ficou muito próximo. E aí, de frente, mais uma vez, né, a questão da linha de cintura, dorsar um pouco menos espesso, realmente faz com que a linha dele acabe piorando bastante. Mas estamos falando aqui em piorar, vamos falar de algo melhor, cara, que pode melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, seu conforto, cueca performance da Insider. A cueca performance é melhor que a cueca que você pode ter, que você pode comprar. Ela tem a perna um pouco mais compridinha ali, ela consegue te comprimir sem te apertar, te deixar confortável, te acolher muito bem. Tem tecnologia anti-odor, tem tecnologia de absorção rápida de suor, você tá sempre seco e cheiroso o dia todo pra fazer cardio. É o que eu falo, melhor coisa pra treinar e fazer cardio, porque como a perna não enrola e não sobe, ela garante muito conforto pra você, então não espera, corre lá agora no insiderstore.com.br. Melhor ainda, usa o link que tá na descrição, no comentário fixado no QR Code, você já vai no site da Insider e já vai ter ali o meu cupom chain12 aplicado automaticamente, vai ganhar 12% off aí no site todo da Insider e sempre que você compra Insider e usa o meu cupom chain12, você tá fortalecendo quem fortalece o canal. Espero vocês lá. O Milos Sarchev também colocou aqui, fez um elogio pro Bonac e tudo, mas ele colocou comparações pose a pose dos dois. Na primeira que ele põe é o muscular, onde a gente vê, cara, que o Beros, ele deixa o Bonac bem mais estreito que ele, nessa variação de Most Muscular. Vale dizer que o fotógrafo aqui, oficial, também postou essas fotos e aqui ele posta essa primeiro, que é a variação do Most Muscular e aqui dá pra argumentar que o Bonac tá até melhor, meio que mesma largura, braços bons também e pernas melhores que as do Beros Tabani. Porém, o Milos aqui, que não é bobo nem nada, 40 anos de Bodybuilding, já postou essa primeira, esse Muscular. E aí vocês vão ver, possivelmente o Tyler vai falar que o Bonac ficou na outra pose mais do que essa e que por isso ele venceu e tal e tudo mais. Mas nessa pose aqui, se a gente for pensar bem, o Beros Tabani vence. Mais largo, peitoral maior, mais espesso, braços maiores também, mais marcados. As pernas aqui com uma pequena desvantagem, o Bonac tem uma pequena vantagem, mas de uma maneira geral, entre linha, volume, largura, estrutura, o Beros ganha. Não tem muito o que discutir. Outra pose que o Milos colocou primeiro aqui, que é uma pose bem jogada primeira, o duplo bíceps de frente, que também, pra mim, fica muito claro em termos de linha, dentro de condicionamento, que o Beros Tabani tem uma linha melhor, é um físico mais alongado, a cintura bem mais estreita, o que confere um X mais pronunciado. Aqui o Bonac, como tem a cintura mais larga e bem mais larga, e pra mim, isso aqui, cara, não fica tão legal e não é tão legal ver um cara ganhando um show profissional com esse tipo de cintura, mas ele acaba perdendo por uma questão estrutural, mais baixo, um X não tão pronunciado, mas ele consegue, pela experiência que ele tem de poses, separar um pé do outro. Eu percebo que tem um pé muito mais longe do que do outro, comparado ao Beros Tabani. Isso faz com que os quadríceps saiam mais para os lados e forme-se um X maior. Então, possivelmente também, a gente vai ver um argumento do Tyler Minion, que estava lá e vai fazer essa explicação, de que o Bonac ganhou algumas poses simplesmente por posar melhor, não por ter um físico melhor. Então, isso também mostra o quanto que pose é importante. Mas, pra mim, aqui também, assim como no mostro muscular, o Beros Tabani venceria. Na pose de lado, como eu falei, o Bonac é muito forte aí, todo esse problema de quadríceps, de cintura, de desproporção, de assimetria, desaparece. Você mostra só um lado. Aqui, a perna dele é muito poderosa, tem detalhe, tem corte, tem separação, braço muito bom também. O peitoral está menos espesso do que antes, mas ainda segura muito bem. Aqui, pra mim, é um empate, dando até a possibilidade da gente pensar que o Bonac tenha vencido, dando aí o benefício da dúvida. Expansão dorsal de costas, pra mim, o Beros Tabani acabou ficando mais largo e pela cintura mais estreita tem um V mais pronunciado. posou bem marcado aqui, mas as pernas do Bonac são grandes também e ele não fica tão estreito assim, mas uma pose muito próxima, com o Beros vencendo a parte de cima, o Bonac vencendo a parte de baixo, talvez um empate, duplo bíceps de costas aqui, eu acho que o Bonac ainda é melhor, tem braços muito bons, bem cortados, ombro, os dorsais aqui, mesmo não tendo tanta espessura embaixo, o Beros também não tem ainda, pernas muito boas, então aqui seria também uma pose para o Bonac vencer, analisando friamente, e nessa pose de lado, pra mim, o Bonac acaba vencendo mais uma vez, as pernas não estão tão melhores assim, que as do Beros Tabani, mas ele consegue mostrar melhor o braço, ele consegue posicionar melhor o tronco, o abdômen, ele não consegue contrair o oblíquo, mas ele tá mostrando ali muito bem, enfim, o Beros Tabani, a gente vê que ele tá torto, segurando, com muita dificuldade aqui, segurando uma mão na outra, e percebam, né, a diferença de tamanho de tronco, como que a mão, o braço esticado do Beros Tabani, tá lá quase na parte de cima do glúteo, e o braço do Bonac, como tá lá na parte de baixo do glúteo, porque ele tem o tronco mais curtinho, possivelmente aqui o Tyler vai falar que o Bonac vai ter vencido porque posou melhor, e aqui expansão de frente, as pernas podem considerar a mesma coisa, e a parte de cima do Beros mais espesso, mais denso, mais sólido, com linha melhor, eu daria aqui a vitória pra essa pose, para o Beros Tabani, e abdominal e coxa, não tem também o que discutir, né cara, a cintura do Bonac acaba jogando um pouco contra, embora as coxas aqui acabem tendo um volume, arredondamento, mas a estrutura dele acaba ficando muito reta, e pra mim, essa pose aqui seria do Beros Tabani, mas vamos ver o que o Tyler vai falar, possivelmente o Tyler tenha algumas explicações maiores pra dar a respeito desses comentários aqui, dessas poses, dessa análise, desses físicos, de uma maneira geral, o público odiou o resultado, a gente tem aí muitas reclamações, olha só, se você pegar todos os posts que a gente mostrou aqui, você vai ler, 90%, 95% dos comentários são negativos em relação a essa vitória do Bonac, principalmente pela linha dele, e eles falam aqui, não sei o que está acontecendo, que porra que está acontecendo no bodybuilding, mas premiar pessoas com essa linha de cintura é muito ruim para o esporte, esse outro fala, o Beros devia ter vencido, o Bonac parece velho e sem shape, cintura muito larga, um dos grandes dorsais atrofiados, braços pequenos, eu não vejo como ele venceu, num outro post aqui alguém fala, que porra é essa, cara, é uma vergonha verdadeira para o bodybuilding, respeito o Bonac muito, mas o Beros Tabani estava muito melhor, o outro põe aqui, é por isso que o julgamento no bodybuilding é uma piada, num outro post aqui alguém comenta o seguinte, agora eu percebi porque que eles premiam alguém como o Nick Walker, parece que a linha de cintura e o V-Taper não são mais importantes no bodybuilding, para não ficar o vídeo muito longo e muito maçante, cara, ali só algumas aí das reclamações, você pode olhar as postagens, vai ter uma cacetada dessa, mas muito mais do que elogio, e eu quero também a opinião de vocês, comenta aqui, vocês acharam que foi legal, por que o Beros tinha que ter vencido, quem acha que o Bonac tinha que ter vencido, comenta aí por que, olha só quem também estava por ali, cara, o Stefan Kinzel também é coach do Urs Kaletinsky, e o Urs foi lá, porque é o fim do off dele, ele fala que estava na Itália, olha lá, mostrou o físico, que ele estava na Itália com a sua namorada, com o meu pizza e sorvete, por isso que ele está no pump daquele jeito, e ele falou que só na Itália daquele dia ganhou 3 quilos aí, nessa pose que a gente está vendo, ele só mostrou isso aí, ele está com 120 quilos no fim de off, meu Deus, o Urs está realmente parecendo muito grande, né cara, no pump do treino aí, depois tomou sorvete com o meu pizza ainda, está num pump maluco, né cara, e aí o Urs explica que ele estava conversando com o Stefan sobre o nível da Clássica ultimamente, cara, e o nível subiu demais, está bizarramente alto, e também, como o peso, nem sempre vai representar tanta coisa assim, porque ele fala, cara, o Bumster está com o mesmo peso faz alguns anos, e cada ano ele evolui dentro do mesmo peso, e dá para dizer meio que a mesma coisa do Ramon, né cara, que vem evoluindo também, então o bagulho está muito louco, quero muito a opinião de vocês, sobre esse off do Urs de 120 quilos, comentem aí para mim, e esse fim de semana também saiu um treino de pernas aqui, cara, que collab nervoso isso aqui, Rafael Brandão, Horse, Tenente Breno, Pinduca, Johan Schatz, puxando o treino ali, olha as pernas do Brandão como tão gigante, né cara, o Brandão aposentou com a calça branca dele, eu acho que não serve mais, cresceu para caramba a perna, e agora que as pernas estão mais gigantes ainda, dá para usar a cinza e ainda parecer muito grande, né cara, mas aí também tinha o Horse, né mano, e o Horse também tem as pernas muito grandes, estão fazendo ali um hackzinho, Cybex, olha só o Pump que está o Horse, e um cara que vem impressionando positivamente, é o Tenente Breno, cara, olha como evoluiu o físico dele, está gigante, está pesado, as pernas vêm respondendo bem, estão crescendo, olha só como que está aí, pô, treino perto de Rafael Brandão e Horse, né cara, não fez feio, o Johan também ali, puxando ele ao limite, e no fim ali eles terminam com um agachamento livre na barra, ali na gaiola, com uma barrinha de segurança, muito legal, vocês vão ver ali daqui a pouquinho que ele está em cima de uma plataforminha para elevar o calcanhar e permitir com que ele desça com o tronco mais reto para focar mais em quadríceps, vocês também estão percebendo aí que a amplitude está muito boa e que o Brandão está segurando a barra com dois dedinhos só porque não tem tanta amplitude assim para conseguir rotacionar o braço dele e segurar a barra melhor, só que vocês também vão perceber daqui a algumas semanas que isso, caso ele mostre vídeo de novo, vai estar melhor devido ao pilates, tá rapaziada? Então é uma coisa que ele está se preocupando e vai melhorar e eu quero muito a opinião de vocês aí sobre esse treino de perna de Rafael Brandão, Horse, Tenente Breno, vou ficando por aqui cara, mas daqui a pouquinho eu volto com mais de... Tem muita coisa hoje, fazia tempo que eu já tinha tanto assunto assim, então se inscreve, liga a notificação para não perder nada, valeu!